Fala Marujos, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, com a chegada do ciclone, as ondulações aumentaram e a gente ficou sabendo que está rolando um campeonato de ondas gigantes aqui em Paúba Bora lá conhecer com a gente? Bom Marujos, bora lá para o campeonato então? Nossa, vocês vão curtir hein? Paúba é uma praia fantástica Dá uma olhadinha no nosso episódio e para vocês compararem o mar do episódio que nós filmamos com o mar de hoje Vocês vão curtir pra caramba E aí, estão preparados para ver umas ondas pesadas? Bora! E aí, estão lá? E aí, estão lá? Música E aí Marujos, por sorte a gente conseguiu uma vaguinha aqui de frente com o campo Foi rápido Foi Mas meu, a gente deu muita sorte porque está lotado Bora lá Música 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 E aí galera, sente a vibe do rolê Aí galera, que nem a gente falou As ondulações quebram bem aqui Pertinho da areia Então rola umas ondas grandes Bem aqui no inside Meu, a GoPro travou bem na maior onda do rolê, velho Tá bom Música Amassou Boleira Mano, nessa onda os dois surfistas entraram juntos Acho que enroscou até o leste ali Música Olha essa série, meu Deus Boa sorte Boa sorte Música Esqueci a chave do carro pra ir mijar, velho Boa sorte Fim de tarde, galerinha, aqui na praia de Paúba Aí, ó, como é que é Altas ondas aí durante o dia A praia vai devagarzinho esvaziando E talvez vai rolar um luau aí É, galerinha, quer saber o que vai acontecer de agora em diante Vem se hospedar com a gente aqui na Casa Velho do Rio Arroba casa.veio.do.rio Fala pra cá, tamo junto Esse foi o Super Tubos de Paúba É nóis, valeu, fui! Tchau, tchau